Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que você, Guto Lago, também esteja bem, com a graça de Deus. Prazer, meu nome é Leila Matos, sou responsável aqui pelo canal Vitrino do Crochê com Leila Matos. Hoje, eu vou trazer pra vocês o nosso segundo vídeo da nossa hashtag Crochê Surpresa, que eu estou fazendo aqui em parceria com a minha amiga Ivalda Moura, lá do canal Ivalda Moura. Espero que vocês estejam gostando dessa parceria que nós estamos fazendo aí. Leila, o que consiste esta parceria? Esta parceria consiste eu pegar uma peça dela surpresa e trazer aqui pra vocês, e ela ir lá no meu, e vem aqui no meu canal, pegar uma peça surpresa e levar aí pra vocês também. Então, eu vou deixar na descrição o link da peça que eu vou fazer, e também o link do canal da minha amiga. Aí, vocês vão lá, se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal dela. Essa peça que eu escolhi hoje, ela ensina em detalhes, principalmente pra você que está aprendendo agora. Eu, quando vi essa peça, eu não tinha visto esse tapete ainda. Ai, já falei o que é, é um tapete, tá bom? Eu ainda não tinha visto ele no canal dela, confesso pra vocês. Aí, eu procurando lá, eu me apaixonei, quando eu vi. Apaixonei pela cor que ela usou, apaixonei pelo desenho do tapete, apaixonei, sinceramente me apaixonei. Falei, é isso que eu tenho que fazer. Nem sei se eu vou colocar pra venda, porque eu gostei muito desse tapetinho, que dá pra usar também como um centro de mesa. Então, aí eu dou toda o que que eu vou usar, o material que eu vou usar, e ela também vai dar também. Aí, eu espero que vocês adivinhem, a última dela, que ela fez, eu não adivinhei, eu não sabia o que que era, tá? Eu vou deixar a playlist aí, pra você ir lá ver a peça que eu fiz no canal dela da semana passada. Aí, você vai lá no canal dela também, e vê o que ela fez meu da semana passada também, se você ainda não viu. São quatro vídeos, esse aqui é o segundo vídeo. Mas, antes de eu falar mais da peça pra você, e do outro lado, quero dizer que é um prazer ter você aqui no meu canal. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês que estão aí, sempre me ajudando, dando seus likes, deixando seus comentários, seguindo minhas redes sociais. Muito obrigada mesmo, por me ajudar aqui nesse crescimento dessa plataforma, que não é nada fácil. Quero agradecer você. E se você ainda não é inscrito, mas sempre tá aqui me acompanhando, mas por um motivo ou outro, você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever, a fazer parte dessa família aqui. Vem com nós aqui, ser feliz aqui, crochetar, contar aquele dedinho de prosa aqui. Tá bom, meus amores? Então, deixa eu lá falar pra vocês da nossa hashtag crochê surpresa. Ó, essa peça que eu escolhi dela, eu vou gastar apenas 300 gramas. Na aula, ela utilizou o barbante 8 e 6. Aqui, eu só usei o 6, tá? Eu trabalhei, ela trabalhou, se eu não me engano, então, certeza agora, tá? Vocês vão lá ver a aula. Se eu não me engano, ela trabalhou com agulha número 4, tá? E eu vou trabalhar aqui também com agulha número 4. Tá bom, meus amores? A medida dessa peça que eu vou mostrar pra vocês, ela ficou 77 cm por 50 cm. Eu utilizei esse amarelo aqui lindo, amarelo neon, e esse verde oliva também, lindo também. Mas, você pode usar a cor que você quiser. Inclusive, como aqui é a louca das sobras, a louca do tapete colorido, inclusive, dá pra fazer esse modelinho colorido também, que já tá planejando aqui na cabecinha aqui da doidinha aqui, tá bom, meus amores? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês a peça pronta, com todos os detalhes e requintes maravilhosos que eu amei confeccionar essa peça. Tinha, meus amores? Olha aí que peça linda, maravilhosa, né? Muito fácil de fazer. Olha só a combinação de cores. Ah, eu coloquei o branco também. Esqueci de mostrar pra vocês, tá? Que tinha sobrinhas de branco, aí eu fiz aqui, sobrou bem pouquinho aqui. Usei o branco também, foi as três cores que eu usei. Olha como que ficou linda essa peça. Apenas 300 gramas de barbante, você faz essa linda peça. Fica por 77 cm por 50 cm. Se você usar como tapete, é um tapete bom, aí, um tamanho maravilhoso. Se você for usar também como um centrinho de mesa, é um centrinho maravilhoso. E, se você quiser aumentar, lá na videoaula, ela ensina você a aumentar também. Se você quiser fazer um tapete maior, ou até um caminho de mesa, bem grande, aí, fica à sua disposição, aí, ela ensina direitinho lá. Então, vale a pena você ir lá, assistir o canal da Ivalda Moura, tá? Se inscrever, que ela sempre traz passo a passo, também, na versão canhoto e destro. E sempre traz passo a passo, assim, bem gostosa de fazer. E ela tem uma maneira de ensinar muito gostosa, muito fácil de aprender. Tá bom, meus amores? E, eu amei fazer essa peça, tô amando lá, tô me descobrindo lá no canal dela, sabe? Que vocês sabem que eu sou apaixonada por passo a passo, apaixonada por peças diferentes. E a Ivalda, ela tem passo a passo maravilhosos lá. Então, meus amores, se vocês estão gostando dessa hashtag que nós duas estamos trazendo aí, deixa aí nos comentários. Compartilha com seu amigo, com sua amiga, compartilha lá nos seus grupos, tanto do Facebook, tanto do WhatsApp, compartilha lá e chama pra assistir esse vídeo também, que tá gostoso. É uma pecinha fácil de fazer. Eu sempre tô trazendo peças fáceis, ela também tá trazendo peças fáceis lá do meu canal também. Então, acabando esse vídeo aqui, corre lá no canal da Ivalda, se inscreva lá no canal da Ivalda, deixa o like também no vídeo dela lá também. Vê a peça que ela escolheu do meu e corre aqui de novo aqui pra você fazer aquela peça também comigo. Corre lá no canal dela e faça a peça lá também com ela, que eu sei que vocês vão amar e gostar, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aí, tá bom? Deixa aí o like, deixa o seu comentário, também fala da cidade de onde você está também, tá bom? E me segue lá no meu Instagram também. O link do meu Instagram está na descrição do vídeo. É Vitrine do Crochê Leila Matos, tá aí na descrição do vídeo. Corre lá e se inscreva lá também, me segue lá também. E fazendo as peças aqui pelas minhas videoaulas, marca lá que eu vou repostar a sua peça lá no meu stories. E se você fizer essa pecinha aqui da Ivalda aqui, lá no meu, marca lá no meu stories, que eu vou lá marcar também com a hashtag Crochê Surpresa lá no meu stories também. Que eu vou amar você ter feito essa peça aí. E faz colorida pra a doida aqui da colorida ver aqui como que vai ficar bonita, tá bom? Ó, meus amores, por hoje foi só. Um grande beijo e um forte abraço. Lembrando que no próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tem mais Crochê Surpresa aí pra você do outro lado. Tá ok? Beijo. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.